E a mulher acusada de manter uma empregada doméstica em condições semelhantes à escravidão foi demitida da empresa onde trabalhava. Ela chegou à surpresa por não pagar salário e manter a mulher em situação degradante. Aos 29 anos, Maria Coraza já tinha uma ótima posição no trabalho. Era gerente de marketing em uma multinacional de cosméticos. Era. A funcionária foi demitida assim que a empresa ficou sabendo das denúncias que pesam sobre ela. Maria chegou a ser presa, mas foi liberada depois de pagar uma fiança de R$ 2.100. Ela e o marido foram indiciados por supostamente manter uma empregada doméstica de 61 anos em situação comparada à escravidão. A mulher trabalhava para a família havia 20 anos, não tinha salário fixo desde 2011 e dormia em um colchão, no cômodo usado como dispensa, sem banheiro. Trabalhava basicamente em troca de alimentação e moradia, sendo que nem mesmo a alimentação estava sendo fornecida de forma regular. Depois de resgatada, a idosa foi acolhida temporariamente por um vizinho que mora aqui na rua, a poucos metros da casa onde ela trabalhava. Eles não quiseram dar entrevista e a pedido deles nós também não vamos identificar a residência. A justiça já autorizou o pagamento de três parcelas do seguro-desemprego. E o Ministério Público entrou com uma ação para que a idosa seja indenizada pelos empregadores. Será ajuizada a ação civil pública, tanto para que ela receba a indenização, que pode chegar até em torno de cerca de 500 mil reais. Também tem postulado o pagamento de uma pensão mensal para ela, enquanto durar o processo judicial. Os advogados de Maria Coraza informaram que a família não quer se manifestar. O Ministério Público diz que histórias parecidas com essa não são raras. No ano passado, o trabalho escravo doméstico foi a terceira maior causa de resgate em meio urbano, com resgate de 14 trabalhadoras. Por isso que a conscientização da população e as denúncias são extremamente importantes para o combate e a erradicação desse tipo de liço no país. O Ministério Público diz que a família não quer se manifestar.